São José dos Campos, cidade inteligente, referência em desenvolvimento e tecnologia, onde a natureza se mistura com as ruas, eventos culturais ganham espaço e toda nova ideia bem-vinda. A cidade que terá o primeiro corredor sustentável de transporte coletivo 100% elétrico do Brasil. É o lugar certo para o crescimento e transformações, que está de cabeça e braços abertos para o futuro. Aqui você vai encontrar pessoas de todos os cantos do planeta e também o maior polo de inovação e empreendedorismo do nosso país. Um lugar perfeito para grandes ideias destinadas a mudarem o mundo. Eu sou a Iris, porta-voz digital do Parque Tecnológico São José dos Campos. Te convido a acompanhar uma série de vídeos, onde iremos contar como ideias inovadoras, criadas aqui, transformam a vida da nossa sociedade. Te convido a acompanhar uma série de vídeos, onde iremos contar como ideias inovadoras, criadas aqui, transformam a vida, 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 transformam a vida.